Olá a todos, bem-vindo de volta a mais um vídeo informativo aqui no canal. Hoje vamos trazer para vocês sobre o custo de vida aqui na Espanha em 2024. Vamos falar aqui para vocês os aspectos terem em conta antes de emigrar para a Espanha. Também vamos falar sobre o custo de vida, o salário mínimo, quanto você pode economizar, opções de preços de aluguel e outros aspectos a considerar quando decidimos emigrar para outros países, como por exemplo o idioma, cultura ou clima, assim que vem comigo que eu vou falar aqui sobre isso e muito mais. Fica até o final deste vídeo, vai estar muito completo e com informações interessantes por aqui. Mas antes de deixar eu me apresentar, eu sou Ana Francesca, sou brasileira, criadora de conteúdo e levo vivendo na Europa há mais de 18 anos. Agora sim, vamos começar. E agora sim, vem comigo aqui e vamos começar este vídeo trazendo para vocês o custo de vida aqui na Espanha para que vocês possam fazer uma pequena ideia desse mundo. Você quer morar na Espanha? É muito normal conhecer muitas pessoas com esse desejo. O País de Cervantes possui um clima muito agradável, grande quantidade de monumento histórico, muita cultura e uma gastronomia excelente. E além disso, oportunidades de estudar em grandes universidades com boas infraestruturas. Mas antes de lhe falar qualquer coisa por aqui, deixa eu lhe dizer que para emigrar para um novo país é importante fazer um plano detalhado e preparar-se muito bem. Então pessoal, se vocês querem morar na Espanha, é preciso considerar como eu gostaria de começar. Como você pode economizar dinheiro antecipadamente para poder viver sem trabalhar por um tempo, né? Se for necessário, claro. Enquanto você faz a tramitação dos seus novos documentos nesse país, você quer vir investir em um negócio ou você quer vir em busca de emprego? Depois de decidir o que você realmente deseja fazer no país, você precisará saber quais são os procedimentos necessários para sua chegada, como vistos, custo de vida, aluguel e todas as informações necessárias que você vai precisar saber e que te vão ajudar muito nessa mudança. E muitos de vocês me perguntaram se eu podia subir um vídeo com informações sobre a Espanha. Nesses últimos meses eu subi uns vídeos com bastante informação sobre como emigrar, que requisitos são necessários e até mesmo um passo a passo com informação atualizada para este 2024. Então neste vídeo eu vou compartilhar todas as informações que vocês precisam saber sobre o custo de vida na Espanha. Assim vocês também já vêm preparado, né? Para afrontar os custos de vida que está nesse país antes mesmo de começar a vir para cá, né? Antes de emigrar. Uma espécie de passo a passo também desde o momento que vocês chegarem ao país até obter os documentos necessários para se registrar e começar a trabalhar. Então vamos lá, né? Quais são os aspectos de importância antes de emigrar para a Espanha? Emigrar para a Espanha e começar uma nova vida no estrangeiro é uma decisão muito importante que não devemos tomar, né? Assim de ânimo leve. Portanto, antes de iniciar a aventura é preciso levar em consideração alguns aspectos como o custo de vida, o salário mínimo, o dinheiro que podemos guardar antes de você vir para esse país. Quanto custa para conseguir uma casa? Como é a cultura do país? E muitas outras perguntas que devemos fazer antes de dar esse grande passo final. Vamos começar com o mais importante por aqui, né? No meu ponto de vista que é o custo de vida na Espanha. Vou falar por tópicos para ficar bem explicado e vocês possam entenderem tudo bem direitinho, tá? O custo de vida na Espanha vai dependendo das cidades. Para este vídeo eu tomei como referência Madrid e Barcelona, né? As duas cidades mais populares daqui do país. E como eu sempre falo por aqui que uma das nossas principais despesas é o tema de alojamento, né? Por exemplo, para começar podemos ir diretamente a um hostel, né? Que custa mais ou menos 30 euros por noite. Assim vocês ganham tempo enquanto busca alugar um quarto privado no apartamento, né? Ou uma casa partilhada por cerca de mais ou menos 350 euros por mês. Entretanto, alugar um apartamento completo com quarto, cozinha e banheiro poderia custar ali de 800 a 1.500 euros por mês dependendo da área que você claramente escolher para morar. Na minha opinião, eu não aconselho que uma pessoa ou um casal recém-chegado no país é disposto a começar uma nova vida vai diretamente a um apartamento completo, né? Ou uma casa. Eu recomendo ter bastante cuidado no começo com o tema da economia, né? É claro que dependerá também de cada um, né? De cada caso, sobretudo se a questão financeira não for uma dessas questões, né? Se você não tiver nenhuma preocupação com a parte financeira. Então, realmente o melhor é ir a um apartamento privado onde você tem o seu próprio banheiro, o seu próprio quarto e tem a sua privacidade. Caso contrário, eu pensaria muito bem antes de fazer isso na hora de começar. A alimentação. A outra despesa importante é a alimentação. Ultimamente subiu muitos preços, né? O mais econômico é você ir a um supermercado como o Lidio Mercado e fazer a sua própria comida, né? Fazer a sua compra e fazer a sua comida em casa. Estimamos cerca de 150 euros por mês por pessoa. Para se ter uma ideia, detalhamos alguns produtos como o leite que custa 80 centavos, 1 kg de carne bovina 13 euros, uma dúzia de ovos, por exemplo, 2,99 e 1 kg de arroz por 1,19. Assim que os custos de vida este ano, este ano não, desde o ano passado, né? Começaram a subir muito aqui no país e está tudo muito sobrepassado de preço, né? As coisas subiram bastante. O que nós podíamos comprar um carro de compra, né? Fazer cheio e pagar 80 euros por essa compra hoje. Se você encher um carrinho desses de supermercado, você vai pagar de 500 a 600 euros como a minha. Mas é claro também, dependendo de cada um, né? De cada caso, do que a gente gosta de comer, ou com uma coisa, você come outra aí, então isso vai variando muito. Mas deixando bem claro que está tudo muito caro, a inflação subiu muito nesse país e já não é aqueles preços que eram antes, né? Tudo está realmente subido de preço. Transporte. Outro aspecto fundamental para calcular o custo de vida aqui na Espanha é o tema do transporte, gente. Você pode ir pagando cada vez que for usando o transporte ou também você pode optar por um cartão onde você recarga para 30 dias e vai gastando conforme você for precisando usar o transporte, né? Eu recomendo esse cartão porque sai muito bem e mais econômico para o nosso posto, né? E mais de por exemplo, custa 54,60 centavos de euro por mês, tá? Usando todos os dias. Também tem a opção de um passe, que é o passe 10, que quer dizer que você compra como um pequeno pacote, né? De 10 passes e tem um valor médio de 12,20. Essa é outra boa opção porque, sobretudo, se você ainda não vai precisar usar o transporte todos os dias, por exemplo, não vai precisar parar de trabalhar, você virá para você ir resolvendo as suas coisas, o tema de papel ou alguma coisa a mais que você já tenha. Já o bilhete único vale 1,50 euro por cada viagem que você fizer. Assim que o bilhete único sai bastante mais caro. E seguindo um pouquinho mais com o tema do transporte, você também pode optar pelas bicicletas, né? Já que tanto Madri quanto Barcelona possuem extensas ciclovias adaptadas para o uso das bicicletas. Na capital espanhola, por exemplo, você pode usar a Bici Madi, né? E o custo anual varia dependendo da quantidade que você vai precisar usar, né? Mas para fazer uma pequena ideia, um exemplo, é mais ou menos 15,25 euro anual, né? A cada 30 segundos de uso, você pagará somente 0,05 centavos. E vamos para os gastos extras, né? Quanto às despesas extras que sempre vamos ter, né? Sim ou sim, você vai precisar de aproximadamente 14 euros para uma janta ou almoço em um restaurante mais simplesinho, né? 9 euros para ir ao cinema nos finais de semana e pelo menos 4 euros para tomar um copo de cerveja, um chope e algum bar em Madrid. No total, estimamos um custo de vida médio mensual de 800 a 900 euros, embora dependa da cidade onde vocês vivem, né? Do tipo de vida que vocês querem levar e dos prazeres que desejam desfrutar. Isso tudo depende dessas coisas, né, pessoal? Depende de cada um. Por quê? Porque eu posso optar para uma coisa e você pode optar para outra. Então, eu posso optar para um cinema, você pode optar para um passeio, sem mais. Assim que depende de cada um. Mas o básico, o básico é mais ou menos esse de 800 a 900 euros por mês. Salário mínimo na Espanha O salário mínimo interprofissional passou de 1.080 euros em 2023 para 1.134 em 2024. Está acrescentando também dois pagamentos extraordinários anuais, que são pagos em junho e novembro. Essas são equivalentes a dois salários extras, que é como se fosse o 13º em Brasil, só que eles pagam aqui em duas vezes. Está em junho e novembro. Quem tem profissão ou faz trabalho qualificado será mais bem pagado e mais remunerado. Nesse assunto eu não vou mais estender muito. Por quê? Porque já temos um vídeo recém subido aqui no canal sobre este assunto, né? Falando sobre o salário mínimo da Espanha. Deixarei o link por aqui, está na descrição para quem quiser vê-lo por aqui. Então, vem comigo porque vamos fazer as contas por aqui para ver quanto podemos economizar dependendo dos nossos gastos, do meu, do seu, na Espanha. Uma das dúvidas mais frequentes dos estrangeiros aqui é quando podemos poupar aqui na Espanha. Se tivemos em conta que o salário mínimo é de 1.134 euros e disso subtraímos 800 euros, que diz que era 838, 1900 de despesa, ficamos com uma poupança mensual total de aproximadamente 334 euros. Se não surge nada extraordinário para pagar a parte, né? Se não quebra nada em casa ou se não temos uma urgência ou qualquer outra coisa, isso seria o dinheiro que nos sobraria, tá? Baseando nos gastos que eu trouxe aqui para vocês, no modo de vida que eu trouxe aqui para vocês. Isso seria o que sobraria para a sua poupança, para a sua economia no final do mês. Mas vamos com o tema de alojamento, né? Que é um tema bastante complexo, a opção de alojamento e preços de aluguel, né? Subiram muitos preços desse tipo de alojamento, assim que encontrar uma acomodação aqui na Espanha pode levar algumas semanas. Então, o primeiro que eu aconselho a vocês é alugar um albergue, né? Que é mais barato e é uma opção excelente, acessível para recém-chegados, né? Também lhes dará a oportunidade de fazer amigos já começando com um clima melhor no país, né? Por noite você vai pagar mais ou menos uns 30 euros, como eu já falei antes. Mas se você viajar com a ideia de trabalhar ou estudar e se estabelecer no país, é aconselhável alugar o seu próprio espaço, né? Nesse sentido, um quarto privado num apartamento ou uma casa partilhada custa mais ou menos 350 euros por mês, né? Embora possa variar muito se o apartamento estiver imobiliado ou não, tá? Vai depender disso também. Para quem procura maior conforto, a melhor opção é alugar um apartamento completo com quarto, cozinha e o banheiro, né? Numa zona não tão central, o valor pode chegar aos 800 euros a mais. Outros aspectos a considerar que é o idioma e a cultura também, o clima, né? Uma das principais razões pelas quais a Espanha é um dos lugares preferidos, assim como Portugal, né? Para os brasileiros emigrarem, é o fator do idioma, né? Em Portugal não precisamos aprender nada porque nós entendemos muito bem. Não fala como nós, mas nós entendemos. Já o idioma espanhol temos que aprender um pouquinho, porém não é tão difícil como em outros países europeus, né? Nós brasileiros aprendemos muito rápido. Quero dizer que é bem mais fácil. Desta forma, é possível viver no coração da Europa falando espanhol. Embora algumas regiões tenham um dialeto próprio, né? Que pode ser complicado e você não terá o problema em se fazer entender, né? O mesmo acontece em Barcelona, onde se fala catalã, tal como acontece com os dialetos, cada um tem a sua cultura. Por isso é importante investigar as peculiaridades, costumes e características dos moradores de cada local antes de escolher uma cidade para morar. Em termos de clima, a Espanha tem uma reputação de ser um país onde predomina o tempo ensolarado, né? Sobretudo, especialmente na costa mediterrânea. Porém, assim como no Brasil, possui uma geografia diversificada, portanto, existe uma variedade de clima para todos os gostos. Então, galerinha, assim chegamos no finalzinho desse vídeo informativo. Espero que esse vídeo tenha sido útil e possa ser útil, né? Para ajudar a tirar vossas dúvidas sobre o custo de vida aqui na Espanha. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe aqui o seu like e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo com guias completos sobre cidades, vilas, bosques e sobre como viver na Espanha e na Europa. Aproveite também para compartilhar este vídeo com vossos amigos e familiares. Deixe aqui a sua opinião nos comentários sobre o que vocês acharam dessa informação sobre a Espanha. E se vocês gostarem de conteúdo como este, ajudem o nosso canal a crescer para ter a possibilidade de trazer mais informações e roteiro pelo mundo para vocês. Vocês me ajudam muito vendo os vídeos, compartilhando, dando likes e comentando. A sua participação é muito importante para o nosso canal. Agora sim que sim, me despido de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.